O Ministério da Saúde também trouxe para Rio mais 20 diversas políticas públicas para promover o bem-estar do cidadão. Você vai conhecer agora ações como o projeto de fitoterápico que leva renda ao pequeno agricultor e a academia da saúde que deve beneficiar pessoas em todo o país. Começar a se exercitar já é um grande passo para manter um corpo saudável. A meta do Ministério da Saúde é implantar 4 mil academias como essa em todo o país até 2014. O Sistema Único de Saúde também apoia projetos de produção de fitoterápicos. Quem toma medicamentos naturais pode não saber, mas está contribuindo para gerar renda para pequenos agricultores. E com a ajuda de novas tecnologias, esse hábito milenar de produzir chás e xaropes com plantas medicinais se torna uma prática totalmente sustentável. Ele precisa ser orgânico, ele não pode usar nada químico para a produção de plantas medicinais e ele produz aquelas plantas que a Itaipu indica para ele, produzir naquela região. Geralmente não é o mesmo produtor, produz a mesma coisa sempre. Então existem vários produtores com plantas diferentes para não estar enchendo o mercado. Andréia sabe muito bem disso. Desde pequena, através do meu pai, a gente faz uso do própolis, que é proveniente lá do mel, das abelhas, né? Ervas, todas as ervas, chás. Inclusive eu estou conversando com ela aqui que eu fiz uso do chia amarelo com unha de gato para tratamento do mioma. Desde 2007, mais de uma tonelada de plantas desidratadas foram fornecidas para os postos de saúde do SUS pelo projeto, em parceria com a Itaipu Binacional. Guiomar é uma das produtoras de uma cooperativa no interior do Paraná. Nós plantamos macela, plantamos cidrozinha, camomila, espinheira santa, trabalha em torno de 15 espécies lá. E quais os benefícios para a saúde? São muitos benefícios. Nos postos de saúde, reduziu 75% de remédio sintético. São a maioria agora fitoterápico. Já faz quatro anos que a gente trabalha e eles aceitam bem lá pelos postos de saúde. A gente utiliza a tecnologia farmacêutica para fazer o beneficiamento do extrato e com isso ter um extrato de qualidade que vai ter efeito farmacológico e uma função terapêutica desejável. A exposição no PIRMAUA, no centro do Rio de Janeiro, fica aberta até o dia 24 de junho. A entrada é gratuita. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto